A Tua obra de amor cantarei, o glorioso Jesus, que os pecados perdoar direi, e que do mundo és amor. Vem rei eterno, vem rei da glória, meu coração abençoa. Onde meus lábios me anunciarei, o Evangelho da Graça sem Pai. Vem rei eterno, Senhor, a todo aquele que creio. Vem rei eterno, vem rei da glória, meu coração abençoa. Vem rei eterno, 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 Por Tua graça me deixe no rei A paz, a vida, o amor Certo darás esta graça também Aos que te buscam, Senhor Rei, Rei eterno Rei, Rei da glória Meu coração abençoa Use meus lábios Que anunciarei Oh, o Evangelho A paz, a vida, o amor O Evangelho O Evangelho